DJ 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 Ex-amante atual, ex-ex-amante atual Nem sei quem é quem, mas hoje eu vou deixar de legal Você quer esculacha, tirando a moral das novinha Eu sou MC Lusca, eu não sou o Bambambam A novinha de hoje faz danada de amanhã Mas logo assim hoje faz danada de amanhã Fisculacha, fisculacha Eu sou MC Docinho, tu fica e vai solteira E é trezentos por hora assim Sarrafé esquerda, sarrafé direita Sarrafé esquerda, sarrafé direita assim Sarrafé esquerda, sarrafé direita Sarrafé esquerda, sarrafé direita assim Sarrafé esquerda, sarrafé direita Sarrafé esquerda, sarrafé direita assim Sarrafé direita, sarrafé direita assim As dinas tão embasadas, mas não tão de bobeira Se você mostrar o balote a gente Sarrafé esquerda, sarrafé direita Sarrafé esquerda, sarrafé direita assim Ter um pedacinho Primeira vez tá gravando Vítima hoe다� Dana Que tava com essa guardada Quando quiser lançar, lança Lança pra ela Peracinho Vou te colocar Só um pedacinho Um pedacinho Não é proibido Tô no baile, tô no baile Junto com o DJ Topinha se prepara Vou pra só um pedacinho Vou te colocar Só um pedacinho, vou te colocar Só um pedacinho, esse é o DJ O terror do safadinho, vai te colocar Só um pedacinho Vítima ousadinha, a gente tá na porta guardada Quando quiser lançar, lança Chama, chama Chama, chama Pra atraturas as maravilhas Pode, 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 pode Pra atraturas as maravilhas Elas são bravas, elas são fortes E nós tá passando mal Elas são bravas, elas são fortes E nós tá passando mal Elas se amarram nessa, 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 nessa Senta gostosa aprendendo legal Senta, 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 senta Senta gostosa aprendendo legal Pra atraturas as maravilhas Senta gostosa aprendendo legal Novinha do balifunk Faz a posição maluca Senta e machuca Senta e machuca Eu não sei o que ela tô pensando Novinhado Baile Funk Pode dançando Pode dançando Pode dançando Pode dançando Novinha do Baile Funk Pode dançando Pra todas as maravilhas Pode dançando Pode dançando Pode dançando Pode dançando Pode dançando Chama Hoje eu tô facinho Hoje Hoje eu tô facinho Hoje Vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho Pode vim que eu tô facinho Vem quebrando de ladinho Vem quebrando de ladinho Pode vim que eu tô facinho Hoje eu tô facinho Hoje Hoje eu tô facinho Hoje Uh, 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 uh Eu sou mágico MC Represento toda hora Vou tirando devagar É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Eu sou mágico MC Represento toda hora Vou tirando devagar É meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Hoje Hoje eu tô facinho Hoje Hoje Vai quebrando de ladinho Vai quebrando de ladinho Pode vim quebrando de ladinho Pode vim que eu tô facinho Vai quebrando de ladinho Vai quebrando de ladinho Pode vim que eu tô facinho Uh, 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 uh Hoje eu tô facinho Hoje Hoje Pode vim Pode vim Pode vim que eu tô facinho Hoje Pode vim, pode vim Pode vim que eu tô facinho Vai mulher não fique assim Vem quebrem rebolando 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 O que hoje eu tô facinho Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.